Todo dia tem novidade e emoção neste Brasil de tempos sombrios. A questão que se coloca agora é esta, porque o governo federal se esforçou tanto para facilitar a compra da vacina indiana Covaxin. A ponto de ultrapassar determinados limites, quebrar determinadas barreiras e fazer o que não valeu para outras vacinas. Resumindo, o governo quis comprar a Covaxin, mesmo sem aprovação da Anvisa, que aliás colocou ressalvas à fabricante, dizendo que ela não tinha as boas práticas de fabricação. E ainda mais, com a intermediação de uma empresa, o preço foi às alturas. O que todo mundo quer saber é por que essa vacina merecia tanto apoio e por que subitamente ela se tornou muito mais cara. O Ministério Público Federal está de olho no caso, a investigação já começou. A revelação desse caso faz pensar e exige respostas imediatas. Um representante da empresa, a tal Precisa, foi chamado a CPI, mas não apareceu. Será preciso remarcar e encontrar meios de levar o sujeito para explicar o que aconteceu. Agora, como é possível que uma vacina que custava a dose a um dólar tenha pulado para cerca de 15 dólares? Aí, um grande mistério, por que precisava dessa intermediação? E o que tinha realmente de especial essa vacina, a ponto de se querer que ela passasse na frente de outras e que fosse possível retirar determinadas exigências que eram apresentadas como incontornáveis? É estranho, porque o governo se atrasou na compra de determinadas vacinas, como a da Pfizer. A Pfizer ficou lá insistindo, mandando e-mails, pedindo respostas e levou muito tempo para que o negócio fosse fechado. Quando se tratou dessa com a vacina, aí foram feitas pressões internas do próprio Ministério da Saúde para que o negócio corresse, andasse, fosse agilizado e que qualquer dificuldade fosse removida. Então, há aqui alguma coisa que chama atenção, que exige esclarecimento e que não pode ser encoberta. Claro que isso já entrou no radar da CPI da Covid e abre a chamada terceira fase da tal CPI. Ontem se esgotou talvez uma fase com o depoimento do deputado Osmar Terra, não foi um depoimento que tenha trazido grandes esclarecimentos. Agora, nesta nova fase, se está de olho em alguma irregularidade. Qual foi o negócio? Quem ganhava com isso? Por que tanta pressão? Qual era realmente a articulação que estava em jogo? Perguntas e mais perguntas, porque surgiu uma situação nova que é inquietante. De repente, uma vacina aparece e ultrapassa outras negociações e recebe o que está até agora aparecendo como privilégios. Numa república, numa democracia, obviamente baseadas na transparência quando se trata de negócios públicos, tudo isso exige prontamente respostas simples, objetivas e claras. Nos próximos dias, é isso que se vai buscar e é disso que o país precisa para se tranquilizar ou, quem sabe, para responsabilizar quem tiver razões para ser responsabilizado. Vale lembrar que já tem depoimento de funcionário dizendo que houve, sim, pressão para que as diversas fases desse processo fossem agilizadas ou que se pudesse saltar algum elo da cadeia. Há algo de estranho no reino da Dinamarca, quer dizer, da tropicália desvairada. É isso aí. Obrigado.